Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Avatar, o último mestre do ar, ganhar uma segunda temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a primeira temporada da série já quer saber se ela vai ganhar ou não o segundo ano e quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto fazer esse quadro e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando e por isso eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix ainda não falou nada sobre uma possível renovação da série, porém eu tenho certeza que se a a série tiver uma boa audiência e um ótimo enganjamento, ela será sim renovada, até porque ela é uma das maiores apostas do serviço de streaming desse ano de 2024. E se essa renovação realmente acontecer, eu acredito que o segundo ano da série estaria chegando aqui no Brasil entre janeiro e agosto do ano que vem. E você, já assistiu a primeira temporada de Avatar, o último mestre do ar, gostou do que viu e está torcendo, mas torcendo de verdade para que a série seja renovada? Deixa aqui nos comentários! Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal e eu sempre gosto de lembrar, se você curte filmes e séries, esse é o canal certo para você, pode se inscrever sem medo, me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV, um grande abraço e até o próximo vídeo, valeu galera, fui!